Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! No vídeo de hoje, ator da novela O Que a Vida Me Roubou aparece diferente em divulgação do novo filme. Todos que assistem a novela O Que a Vida Me Roubou e veem o porte físico do ator Carlos de Lamota, que dá vida ao Renato, o melhor amigo de José Luiz, não vai acreditar na mudança que o ator precisou passar para o seu novo trabalho. O ator deixou a fama de galã de lado para interpretar um gordinho charmoso em seu novo filme chamado Pasão de Libras, onde surge muito diferente com os 90 quilos a mais. O novo filme de Carlos é uma comédia que mostra as dificuldades dos gordinhos. Foi gravado em Santo Domingo, República Dominicana e vai estrear no dia 19 de outubro nos cinemas do país. Carlos está acostumado a interpretar somente personagens que se destacam por sua beleza e porte físico, como o Renato de O Que a Vida Me Roubou, o Karim de Coração Indomável e o Santiago de Por Ela Sou Eva. Ele está se divertindo com esse novo desafio em sua carreira. Ele sempre compartilhou nas redes sociais fotos dos bastidores do filme e também publicou um vídeo onde mostra sua barriguinha e trinca dizendo que esse é seu novo look. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Comentem abaixo o que vocês acharam aí do Carlos de la Mota gordinho. Se inscreva no canal, conte com o seu like, um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo!